Verdade esse bilhete. Vai, bora nessa lama. Então bora, mano. Oh, você viu meu novo main? Calma, deixa eu pegar uma cor. Sou meio rolando, sou meio rolando, mano. Aí sim, hein? Tá, vai. Ah, meu cachorro começou a rosnar, mano. Calma aí. Ih, você sabe que quando o cachorro começa a rosnar, mano, já dá aquela lama. Ih, o cara deu o taunt. Ah, mas esse aqui não, mano. Vou meter bolada na cara dele, mano. Vai, calma. Eu tô feliz. Vai, Jotado, mostra pra eles o poder do rolando, mano. Tô indo, calma aí. Deixa eu fugir pra outro lado. Olha o rolando aqui. É, eu que senti o poder. Nossa. Vai, vai pra lá. Meu Deus, vai. Não deixa, não deixa ele pegar a arma. Ai, já pegou, mano. Ih, pegou o Pérez ainda. Nossa. Ele já jogou fora. Você ainda deu pra eu seguir por hoje. Já se foi um, já se foi um. Só um, mano. Ah. Ih. Eu desviou, mano. Tomei o side-E. Ah, o Pérez é imortal. Eu sou imortal. Não, não, não. Eu não aceito imortais no meu time, além de mim. Além de mim. Além de mim? O cara é egoísta. Ah, eu morri. Ah lá, ah lá. Hum. Você ainda continua imortal, mano. Agora eu vou te proteger. Eu sou mais imortal que o Tereus agora, mano. Não. Já era a minha imortalidade. Você deu um tapinha, mano. Foi só tapinha? Você chamou isso de tapinha? Eu chamo isso de marretada na boca, mano. Claramente. O cara me executou. Você fala que me deu um tapinha. A gente executou com uma pelhada na cabeça. Não. Minas, mano. Minas. Você tá jogando mina em mim, Jotado. Sacanagem. É que eu sei que vocês gostam muito de mina, mano. Ó, ó, Snipe. Ah, cadê? Cadê? Ele se matou. Ele preferiu morrer do que perder a vida. O que é isso? O que é isso? O que é isso? Team play, team play. Ele preferiu morrer do que perder a vida. Olha o carro de som passando lá, não. O carro do ovo? O carro de som. Sei lá o que é. Deve ser de verdura. Se não for o carro do ovo, eu não quero saber, mano. Você só gosta do carro do ovo? É óbvio. Combina com o rolão. Meu Deus, eu sou o... Socorro! Eu salvei o Teres, calma. Eu confundi os parceiros. Eu confundi os parceiros. Ah, caraca. Oi, oi. Aê. Eu te usei de isca, fiquei de boa, fiquei de boa. Foi bom, foi bom, foi bom. Mitou. Você só gosta de quando tem quatro pessoas, né? Você gosta de quatro. Que isso, Jotado? Family friendly, mano. É, eu peguei o meu cara de novo. Eu deixei quieto, deixei quieto. Os mesmos. É, agora é só fazer qualquer coisa de verdade. É, é, é. Tô vendo. Pega logo. Aê. Acabou, acabou a vida de vocês. Já era. Agora eu vou acertar com o Orbe, mano. Ah, não. Eu odeio o Orbe. Como é que tá indo, hein, Jotado? Oi. Me ameirou. Eu tava destroçando ele. Eu tava muito concentrado, mano. Eu vi, mano. Eu vi só os baros da arma lá. Eu tava humilhando. Se chama humilhação. Meu Deus. Eu não consigo acertar esse Nash, mano. E ele também não consegue me acertar. Ninguém se acerta. Batalha de cegos. Ih. Batalha de cegos. A minha neutra é o sigo mais poderoso. Ai, tomei. Ai, a dele rolou. É claro que a neutra o sig do rolão é mais poderosa, mano. Nossa, tomei. Me salva? Boa, Jotado. Morri. Ah, ele errou. Tá, vai. Valeu, JV. Tamo aí, parceiro. Qualquer coisa é só chamar. Ai, caramba. Valeu, ZK. Quase. Nossa. Eu senti essas minhas teus seguem me pegando. Como é que ele morreu, mano? Nem vi ele. Você... Você jogou a arma nele, mano. Você genializou. Meu Deus. Caralho. Ele genializou. Não é, ele genializou. Baralho, né? Você quis dizer baralho? Ah, baralho. Meu Deus, Jotado. Só tu, velho. Só você mesmo. Ferrando o meu family friendly. Ah, fica de boa, YouTube. Vem monetizar os vídeos mais 18 anos. Não, não, não. Meu Deus, eu me matei. Tô vivo, tô vivo. Eu também. Foi mal. Foi um sacrifício. Você meteu só os tabinha, mano. Você é o cara de os tabinha. Pega ele. Pega, pega o menino. Ele tá com medo, mano. Ele tá com medo. Roubou, roubou, roubou. Roubei, roubei, roubei mesmo. Roubei mesmo. Não tenho vergonha. Cara de pau, mano. Não tenho vergonha. Roubei, roubei mesmo. E aí? E aí, vai fazer o quê? Vou iniciar outro arranque. E aí? Boa, boa. Sou off the duty. Fô, mano. Que? Caraca, velho. Vamos. Nossa, o cara já tomou aqui o famoso. Oi. Ih, tá lagado. Lagou, lagou, lagou. E aí? E aí? Vai rolar o fair play? Ou não? Ah, os caras não pediam o fair play que a gente faz. E aí? E quem ainda tá atacando a gente, porra? Na cara de pau. Nossa. Tomei agora. Eu joguei o rolão mais rápido. Ah, não. E o meio que tá me espantando, velho. Deixa eu te ajudar. Meu Deus, socorro. Foi mal, foi mal. Eu não matei ninguém e morri. Ah, isso é tudo a primeira pessoa. Ah, Scarlet. Ou ela se matou. Ela se matou. Ah, não. Você só com o... O que que tá acontecendo? Socorro. Fique de boa, fique de boa. Ah, eu pensei que eu... Meu Deus. Meu Deus. Já tá vi. Socorro. O que que tá acontecendo? Socorro. Eu não fiz nada. Mano. Eu não consegui te... Mano, essa minha segunda vida eu não fiz nada. Eu não fiz absolutamente nada. Que vergonha, JTV. Ah, morre. Mano, o cara... Que isso? Eu mato, eu mato. Valeu. Mata aí, um IP aí, mano. Ai, ai. Nossa, eu que morri. Fui humilhado. Fui humilhado. Fui humilhado. Desolado. Nossa, olha isso. Olha isso. O cara tá destruindo. O cara tá... O cara tá humilhando. Não fica triste, Jotado. Eu confio. Eu confio. Olha esses caras, velho. O que tá acontecendo? Vai, Jotado. Vai, Jotado. Eu tô me lendo. Jotado é um pequeno livro. Vai, vai, vai. A concentração é real. Meu Deus. Os caras, os caras... Mangual, mano. Ih, ele tá brincando com o Mangual, mano. Quando o cara começa a brincar com o Mangual, você sabe que a parada tá séria. Se eu tivesse dado um IGP, um IGP, um IGP. Tomássio, Tomássio. É isso, a gente apanhou. É, os dois. Nós dois fomos. Só dei 200 de dano, velho. Que vergonha. Só dei 300.